E hoje nós vamos falar sobre a 12ª edição do Festival Braseiro, que é muito tradicional aqui na nossa capital. Para falar sobre esse assunto recebemos aqui hoje Aline Peloso, que é produtora de eventos. Seja muito bem-vinda, Aline. Obrigada. Já agradeço a abertura do espaço que vocês fizeram para a gente, para a gente poder falar um pouquinho do festival. O festival é um festival lógico fechado, a pessoa tem que comprar um convite para poder participar, mas ele tem também um propósito muito especial, né Aline? Fala para a gente. O principal objetivo, hoje não, desde que o Festival Braseiro surgiu em 2016, é a filantropia. Toda a renda do festival é doada para instituições. Eu gosto bastante de comentar sobre isso, porque as pessoas ainda não veem o Festival Braseiro como um evento filantrópico, né? A gente nasceu em 2016 com esse objetivo. A gente já ajudou mais de 150 instituições em Cuiabá, em Rondonópolis, e a gente já doou mais de 2 milhões e meio para entidades que se inscrevem para serem beneficiadas. E como está a programação para este ano? O festival acontece dia 18 de maio, né Aline? Isso. O festival, ele acontece no dia 18 de maio. O evento vai acontecer essa edição no SESI Papa, tá? O festival acontece das 15h às 21h. A gente abre a portaria às 15h. A gente já iniciou a montagem, a gente está com uma estrutura incrível, a gente está com mais de 20 mil metros de montagem, e o espaço é um espaço muito bom, é um espaço todo calçado. Eu acho que a gente está preparando muita sombra, muito local para sentar, muita climatização, para que as pessoas tenham conforto em ir até o festival. E falando ainda sobre a filantropia do evento, né? Eu queria saber de você quais as instituições que serão beneficiadas esse ano. Esse ano, a gente vai beneficiar 46 instituições, serão beneficiadas, entre elas a ACC, Hospital Geral, que é o Centro de Fissuras, de Crianças com Fissuras, o Abrigo Bom Jesus, não vou lembrar para falar todas para vocês, mas vão ser, foram escolhidas, né? A gente tem todo um processo que eu gosto sempre de explicar. As instituições se inscrevem e elas passam pela avaliação de uma equipe que visitam todas as instituições e depois elas vêm com o feedback da gente por quem realmente precisa, como a gente pode ajudar para que esse dinheiro seja realmente distribuído, chegue nas pessoas que realmente precisem mais. E dentre essas foram selecionadas 46 instituições. Além das instituições que são beneficiadas com o lucro do evento, nós temos alguns serviços dentro do evento em que as instituições também tocam e que elas ficam com essa renda. O estacionamento é tocada por uma instituição, nós temos um bar de bebida destilada dentro do evento que uma instituição também toca e toda a renda fica para ela. Nós temos um serviço de reciclagem que também é tocada por uma instituição. A gente tem recolhimento de alimento, hoje o nosso ingresso social é obrigatório a pessoa levar um quilo de alimento, então tem uma instituição que recolhe esse alimento e distribui para as pessoas, então além da renda do festival que é totalmente doada, a gente tem alguns serviços dentro do festival que são feitos por instituições em que a renda fica com eles também. São seis horas de festa regadas à gastronomia de qualidade, claro, e muita música também, né Aline? Fala um pouquinho sobre as atrações para a gente. O festival tem dois palcos tocando simultaneamente. Nós temos atrações como o Red Fox, que é a banda oficial da Fazenda Churrascada, o Grupo Versão, que é uma banda super legal de pagode, que a galera gosta muito de pagode dentro do Braseiro, onde ela traz versões de música de rock no pagode. A gente tem atrações regionais como a banda Red River, como o Juan Javi, que é um cantor sertanejo, o Gustavo Guilherme, que é um sertanejo também. Então a gente tem música boa de qualidade o tempo todo do festival. E com relação à gastronomia, né? Muita gente deve ficar pensando, Braseiro é só carne? É só carne? Não. Eu posso te falar que a gente tem 80% de estações servindo cortes diferentes de carne, com técnicas diferentes de preparo. Mas a gente também tem, além da nossa carne de qualidade, que é o que é a grande atração dentro do evento, um dos objetivos do evento é divulgar a qualidade da carne do Mato Grosso, a gente tem também estações de doce, a gente tem panqueca de doce de leite, tem danitz, tem sorvete, a gente tem estações de suíno, leitão à paraguaia, leitão na estaca, a gente tem de carneiro, a gente tem cordeiro de sol, varal de carneiro, e a gente tem os peixes também, tilápia, pintado, peixes aqui da região, a gente tem salmão, a gente tem a estação de paeja, que faz o maior sucesso, e hambúrguer, a gente tem várias estações de hambúrguer, que o pessoal adora, né? São uma das estações que o pessoal mais procura. Então a gente tem uma gastronomia muito ampla, e a gente tem opção ali para o gosto de todo mundo. Já são 12 edições, né? Do Festival Brasileiro aqui em Cuiabá. O que você, como produtora de eventos, analisa que mudou, que melhorou de lá para cá, nesses anos todos aí? A gente vem se aprimorando, né? A gente procura trazer uma estrutura boa para que a pessoa tenha um conforto ali dentro. Não adianta a gente trazer a melhor carne para dentro do evento, e a pessoa não tenha um lugar para sentar, para se alimentar, não tenha banheiro limpo. Então a gente vem se aprimorando todo ano para trazer cada vez mais conforto para quem compra o ingresso e entra dentro do festival. A gente tem o objetivo de criar uma experiência legal na cabeça das pessoas, né? Que as pessoas entrem ali, ela tem a melhor carne, ela tem a cerveja mais gelada, ela tem a melhor música, ela tem um conforto, ela tem a comodidade. Até para as pessoas de pouco mais idade, né? Que gostam de uma carne, que gostam, a gente precisa dar toda uma estrutura para essas pessoas. Então a gente vem se aprimorando, cada vez a gente tem trazendo uma estrutura maior e melhor. Esse ano a gente tem 20 mil metros quadrados de montagem, de uma estrutura com sombra, com conforto, sempre trazendo uma experiência legal para quem compra ingresso e vai lá prestigiar o evento. Aline, qual a expectativa de público para esse ano? A gente está esperando um público de 6 mil pessoas, nós disponibilizamos 6 mil ingressos. Hoje a gente tem uma quantidade bem pequena nos pontos de venda, graças a Deus as vendas foram um sucesso desde que a gente lançou. Então a gente, o nosso público é 6 mil pessoas, mas a gente tem mil pessoas envolvidas no todo o processo de staff, né? Todos os nossos churrasqueiros trabalham voluntariamente pela causa, eles dão o seu dia de trabalho, eles vão até lá e dão o seu dia de trabalho pela causa em prol do objetivo do evento. Então a gente espera um público de ingressos vendidos de 6 mil pessoas. Para a gente se encerrar, Aline, eu queria que você contasse para a gente quais os locais de venda de ingresso, né? E como as pessoas podem buscar mais informações sobre o Brasileiro. Nosso Instagram está sempre bem atualizado com as informações, né? Nosso Instagram é arroba festival Brasileiro Underline e os pontos de venda que a gente tem aqui em Cuiabá. A gente tem uma loja própria dentro do Shopping Estação, a gente tem ponto de venda nas duas lojas da Celeiro Carne, da Miguel Sutil e do Alphaville. Rondonópolis a gente tem na loja Celeiro Carne, da Júlio Campos e através do nosso site, que é usinadeingresso.com.br. Tá bom, Aline. Sucesso, tá? Nesse evento. E muito obrigada por trazer essas informações e esse convite para a gente. Eu que agradeço, Poliana. Agradeço você ter aberto as portas para a gente poder vir aqui e falar um pouquinho mais do evento. Obrigada. Lembrando que essa e outras entrevistas você acompanha tudo pelo nosso site. E aí 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 E aí